O mês das festividades mais animadas em muitas regiões do país chegou e com ele estamos com saudade de celebrar as festas juninas. Esse é o assunto de hoje aqui no podcast do programa Laço Amarelo e você acompanha comigo, Daniela Gurgel, as dicas de segurança no trânsito. Um dos graves problemas da segurança no trânsito dessa época é a questão do álcool e direção. Todos podemos comemorar as datas festivas, mas tudo com responsabilidade. As tragédias que conhecemos de inúmeros casos de mortes e lesões graves em sinistros de trânsito trazem dor e sofrimento para as famílias e amigos das vítimas. Beber álcool e dirigir é uma atitude irresponsável e bastante perigosa. Se você quer contar para os amigos da festa incrível que participou, cuide da sua segurança no trânsito. Não dirije alcoolizado e nem pegue carona com quem bebeu. Quem tem atitudes seguras salva vidas. Programa Laço Amarelo.